E aí, mais Pokémon, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar o Regirock aqui no Pokémon Emerald. Pra liberar primeiro os Regis, se você não sabe, vai ter um card aí em cima que eu fiz um vídeo ensinando como liberar os três Regis, né? Que a gente precisa primeiro liberar eles pra depois pegar. Mas enfim, vai lá assistir o vídeo e aprende como liberar eles. E agora pra gente pegar o Registil, a gente tem que ir até a cidade de... como é que é o nome? Lava Ridge, isso. Vamos até a cidade de Lava Ridge aqui, mas antes de eu mostrar pra vocês como pegar o Regirock, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos de Pokémon, beleza? Então, bora lá. Vamos aqui na rota 111, deixa eu usar um Repel pra não vir Pokémon. Beleza, usei um Repel. Agora a gente vai tá descendo até aqui pra baixo e vai ter uma caverninha aqui onde vai tá o nosso Regirock. Beleza. A gente vai precisar do HM quebra-pedras, eu acho. Ó, a gente vai vir até aqui na frente dessa escrita que tem em Braille, isso aqui pra quem não sabe é Braille, uma língua que os cegos usam pra ler. Enfim, a gente vai dar dois passos pra trás, ó. Um, dois, e dois passos pra esquerda, ó. Um, dois. E aqui a gente vai usar o HM quebra-pedras, acho que é. É, é o quebra-pedras. E aqui já vai tá o nosso Pokémon Regirock, rapaziada. Muito da hora mesmo. Sempre lembre-se sempre de salvar o jogo antes de batalhar contra o Pokémon. Eu vou salvar aqui, peraí. Beleza, salvei meu jogo. Eu primeiro preciso ver se eu tenho Ultra Ball suficiente. Tá, eu tenho 35 Ultra Ball. Eu vou tentar batalhar aqui contra ele sem derrotar, porque ele... Os Regis, eles são sempre level 40. É um level bem baixozinho, mas vamos lá, vamos tentar. Deixa eu dar um Water Pulse. Nossa, ele derrotou o meu Wailord. Eu vou usar a Gardevoir aqui. Vamos dar um Confusion. Beleza, Confusion. Acho que dá pra dar mais um Confusion. Beleza, perfeito, perfeito. Agora eu vou trocar aqui isso pra um Pokémon aleatório, só pra ele não derrotar a minha Gardevoir. E vamos ficar tacando Ultra Ball nele até ele vir, rapaziada. Vamos ficar tacando Ultra Ball que nem louco. Espero pegar ele logo, não quero demorar muito aqui. O ideal mesmo, rapaziada, é vocês virem com um Pokémon que dá Sleep. Deixa o Pokémon dormindo. Ou paralisado também serve. Como eu não vim preparado, né? Eu vou tentar capturar ele na raça aqui, só tacando Ultra Ball com a vida amarela. Mas vamos ver, vamos ver. Tomara que pegue. É, rapaziada, eu não consegui pegar ele de primeira. Mas vamos lá, que eu fui com os Pokémon errados, né? Agora eu vou pegar os Pokémon certos e vamos voltar aqui pra batalhar de novo contra o Red Rock. Tentar capturar ele. Beleza, pessoal. Tô aqui com o time certo agora. Agora eu peguei uns Pokémon bons. E vamos lá, vamos tentar capturar esse desgraçado aqui. Eu vou dar dois Confusion. Opa, caramba. Um Confusion já deixou ele com a vida vermelha. Beleza. Perfeito, melhor ainda. Vamos tentar atacar Ultra Ball agora nele, adoidado aqui, até a gente conseguir pegar ele. Ó, rapaziada. Eu peguei aqui o Slaking, que é um Pokémon bem tanque. Mas ele tem o Bocejo, que deixa o Pokémon inimigo dormindo. Ó, ele vai ficar com Sleep aí. Ficou com Sleep. Aí tem mais chance da gente pegar o Red Rock. Aí, ó, peguei. Eu só falei, rapaziada. É muito bom vocês terem um Pokémon que dá Sleep, velho. É muito bom mesmo. Fica muito mais fácil de pegar o Pokémon inimigo. Enfim, pegamos o Red Rock aqui. Agora eu vou ensinar pra vocês como pegar o Red Ice, mas não nesse vídeo, no próximo vídeo. Então fica ligado aí no canal. Se eu te ajudei a pegar aqui o Red Rock, já deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos de Pokémon. É isso, valeu e... Falou! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau